Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Começou hoje o prazo para as inscrições no processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede logo mais entrevista à coletiva a imprensa sobre o FIES. Quem sabe mais detalhes do FIES desse assunto é a repórter Luana Karen, que vai acompanhar a coletiva. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. Podem se inscrever no FIES os estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010. Os candidatos devem ter obtido no exame nota média de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Outro pré-requisito é ter renda familiar bruta mensal per capita de até dois salários mínimos e meio. A partir dessa edição, os candidatos vão ser classificados de acordo com a nota que tiraram no Enem. Em caso de empate, o critério será a maior nota na redação, seguida pelas maiores notas nas provas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza e, por último, ciências humanas. Não pode pedir o financiamento estudantil quem já tem diploma de ensino superior. O resultado do FIES vai ser divulgado no dia 1º de fevereiro e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês na página do programa na internet em mec.gov.br. Bom, Jaime, além do FIES, o ministro da Educação também vai fazer um balanço do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares. O resultado do ProUni saiu ontem e os candidatos pré-selecionados têm até a próxima segunda-feira para confirmar as informações oferecidas durante a inscrição. Uma segunda chamada do ProUni está prevista para sair no dia 12 de fevereiro. Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou que o governo vai distribuir repelentes às grávidas cadastradas no programa Bolsa Família para que elas possam se proteger do mosquito Aedes aegypti. A medida foi anunciada após reunião ontem à noite entre a presidenta Dilma Rousseff e outros cinco ministros para discutir medidas de combate ao mosquito. Além do zika vírus, o Aedes aegypti transmite a dengue e a febre chikungunya. Nós vamos distribuir repelentes para grávidas. Amanhã, amanhã não, quarta-feira nós vamos ter um encontro aqui no Palácio do Planalto com os fabricantes de repelentes para ver exatamente a quantidade que ele pode nos fornecer e nós vamos adquirir esses repelentes e distribuir para aquelas pessoas que estejam gestantes e que façam parte do cadastro do Bolsa Família. Então, apenas gestante do Bolsa Família. As outras pessoas, nós recomendamos que usem o repelente, são repelentes seguros, registrados e aprovados pela Anvisa e as pessoas podem adquirir nas farmácias para usar. Então, o que é que a gente recomenda? Que as mulheres que estejam gestantes tomem todas as precauções. A República Dominicana vai assumir a presidência da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. E a presidenta Dilma Rousseff chega hoje à tarde em Quito, capital do Equador, para a reunião da cúpula. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. A quarta cúpula da CELAC encerra o ano de presidência pro-têmpore do Equador à frente do grupo e inicia o período em que a República Dominicana vai presidir a comunidade. As discussões começaram no fim de semana, em reuniões de coordenadores de países, que são funcionários de alto escalão encarregados de avaliar e negociar os documentos que vão ser assinados pelos chefes de Estado e de governo dos 33 países que integram a CELAC durante esta quarta cúpula. O principal destes documentos é o que trata da proposta de eliminar a pobreza e a fome na América Latina e no Caribe até o ano 2020. De acordo com o embaixador equatoriano no Brasil, Horácio Sevilla Borja, essa proposta vem na sequência da primeira meta estabelecida pela CELAC, que foi declarar a América Latina e o Caribe uma zona de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerra ou uso de violência. De acordo com o embaixador, a proposta de eliminar a pobreza e a fome pode ser efetivada em cinco anos, como mostram experiências de sucesso na redução da miséria, que foram colocadas em prática no Equador, no Brasil e também em outros países. Os chefes de Estado e de governo dos países que integram a CELAC se reúnem na próxima quarta-feira, quando deve ser conhecida a forma final das declarações que vão ser assinadas por eles. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. As comunidades diretamente beneficiadas com o projeto de revitalização do Rio São Francisco têm acesso a informações sobre a obra. A equipe da comunicação itinerante do projeto de integração do Rio São Francisco visita as cidades para tirar as dúvidas da população. As comunidades rurais de Carreiro de Pedra e Maria Preta do município de Cabrobó, em Pernambuco, recebem entre hoje e amanhã a equipe de comunicação itinerante do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo é esclarecer dúvidas da população sobre as obras. Neste ano, a equipe já esteve em quatro outras comunidades de Cabrobó, Represa, Sainharó, Curralinho e Ponta da Ilha. O projeto São Francisco é a iniciativa mais importante da Política Nacional de Recursos Hídricos do Governo Federal. O objetivo é garantir a segurança hídrica de 390 municípios do Nordeste Setentrional, onde a estiagem é mais frequente. O projeto beneficia mais de 12 milhões de habitantes de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Criada em 2011, a comunicação itinerante integra as ações do Programa de Comunicação Social, um dos 38 programas ambientais do projeto. De Brasília, Paola de Hort. E nós voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva no Ministério da Educação ou às 5 da tarde com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho